Quando Jesus diz que o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o próximo como a si. Então, nessa afirmativa de Jesus, ele conseguiu juntar, ele está juntando para a gente, que amar a si, amar o próximo e amar a Deus se articulam entre si, se comunicam entre si, e que estabelece entre si uma relação de interdependência. Então, o que será que tem a ver amar a Deus, amar o próximo com amar a si? Será que um depende do outro para poder se estabelecer? Então, pensando nisso, eu pensei aqui numa metáfora, né, para a gente poder compreender isso. Quantas vezes na vida da gente a gente não se sente amado por Deus? Quantas vezes na vida da gente sentimos desamparo, sensação de não pertencimento, uma falta de ligação com a vida, uma falta de ligação com tudo que nos cerca? Então, quando a gente está sentindo isso, esse desamparo, quando a gente sente esse não pertencimento, quando a gente tem essa sensação de desproteção, não é possível que esteja faltando amor de Deus, porque amor de Deus é incessante. A misericórdia divina é um fluxo incessante, em que a gente está mergulhado o tempo todo, encarnados e desencarnados. Está acontecendo alguma coisa com a gente, na nossa alma, que a gente não consegue se nutrir do amor de Deus. Então, é como se, essa metáfora que eu penso é, pode haver água abundante, que seria o amor de Deus, mas eu, como filho de Deus, com meu coração rachado, com meu coração fissurado, não consigo me nutrir, não consigo me saciar, não consigo me preencher, não consigo me sustentar com o amor de Deus. Porque por mais que o amor de Deus esteja presente, eu não consigo sentir, não consigo me nutrir, me planificar completamente disso. E, às vezes, a gente pensa, então está faltando eu fazer alguma coisa, então está faltando eu ter alguma coisa para poder me sentir filho de Deus. E não é assim. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e é o nosso nutridor primeiro de todas as nossas necessidades. Não é preciso nada para a gente se sentir filho de Deus. Não é preciso nenhuma condição externa a nós, para que possamos nos nutrir do amor de Deus. O que é preciso é que a gente tenha o nosso coração inteiro para poder sentir. Então, pensando assim, usando essa minha metáfora aqui, de que é preciso que a gente tenha, né, interesse para receber o amor de Deus, para poder sentir. E logo, se a gente sentir o amor de Deus, essa sensação de desamparo se desfaz. Então, quando a gente conseguir ter o nosso coração inteiro, a gente nunca mais vai se sentir desamparado. Nunca mais vai se sentir sozinho, em abandono, traído, isolado, ou qualquer coisa parecida. Então, nós precisamos partir do princípio que, quando Jesus diz, é necessário amar o próximo como a si, está dando um recado para que a gente faça um caminho, um trabalho de amor ao nosso eu. E isso não é um projeto de egoísmo, pelo contrário. E eu já vou fazer essa diferença. O que Jesus está indicando é, para que a gente possa se sentir amado por Deus, para que a gente possa amar a Deus, que é a mesma coisa, a gente precisa fazer um trabalho, uma jornada curativa, em direção a si mesmo. E se é preciso uma jornada curativa, isso significa que as nossas almas são almas feridas. Almas que têm fissuras, corações que estão machucados, feridos, rompidos, e que, pela falta de interesa, tudo aquilo que chega não o sustenta, não o planifica, não o alimenta como poderia. Então, é preciso a gente fazer uma viagem, um trabalho, para a gente poder conseguir esse estado de interesa, para a gente poder se sentir amado, alimentado e cuidado, como o Filho de Deus que somos nós. Então, é preciso isso. Vamos lá. . Obrigado.